Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um VEDA, a mais um vídeo de todos os dias aqui em abril. Se você está gostando dos vídeos, dê um joinha, já deixe seus comentários aqui embaixo para eu saber o que você está achando sobre os temas. Se tem algum tema para sugerir, deixe aqui embaixo que eu vou adorar saber a sua opinião. Hoje vamos falar sobre os preços dos mestrados aqui em Portugal. Eu já fiz um vídeo falando sobre o porquê fazer um mestrado aqui em Portugal, se você ainda não viu. Vai estar aqui nos cards, vai também estar no final desse vídeo. Então clica lá para você poder saber os motivos de morar em Portugal. Se também, como se você quiser saber os processos, o que é preciso em termos de documentação, também já fiz vídeo no canal sobre isso. E também vai estar aqui, está guiado. Tá bom? Mas hoje vamos falar sobre os preços do mestrado aqui em Portugal. Bom, claro que os preços que eu vou dar aqui vão ser uma estimativa, tá? Os valores podem ser atualizados todos os anos, tá? Os preços variam de universidade para universidade, de curso para curso. Pode ser que tenha um curso na mesma universidade que tenha o valor diferente de outro. Então eu sempre aconselho a entrar no site da universidade, procurar o curso que você tem interesse, abrir o edital e lá vai ter todas as informações necessárias para você, tá bom? Mas o vídeo de hoje vai ser mesmo para dar uma noção geral aí do preço, para você ter uma ideia, de repente, de qual universidade procurar, de repente, se você já procurou o curso que você tem interesse, de repente, a universidade que você, as duas ou três universidades que você escolheu está, né? Entre esses que eu estou falando hoje, você já pode ter mais ou menos uma noção de preço que pode também te ajudar a escolher, tá bom? Bom, antes de tudo, eu quero dizer que o mestrado aqui em Portugal, ele funciona de uma maneira diferente do Brasil, tá? Como assim diferente? Eu acho que o grau de dificuldade, eu diria mais ou menos assim, para você poder entender, é um pouco diferente. Por quê? No Brasil, normalmente, nós temos de 4 a 5 anos de graduação, né? Eles chamam aqui de licenciatura, todas as graduações que a gente chama, eles chamam lá de licenciatura. Então, normalmente, a gente tem 5 anos de graduação de licenciatura, né? Alguns já vão direto para o mestrado, né? E outros, de repente, esperam uns 2, 3 anos para ir para o mestrado. Mas, normalmente, na nossa graduação dos 4 a 5 anos, nós já temos um conteúdo muito abrangente, um conteúdo muito profundo, né? E, normalmente, quem quer, de repente, seguir na área acadêmica, ou quer um... Porque no Brasil, normalmente, o mestrado, ele tem um peso maior, né? Então, quem tem um mestrado no Brasil tem aquele peso no currículo maior, né? O que não tem aqui em Portugal. Normalmente, quem tem um mestrado aqui em Portugal, é como se não fizesse mais que obrigação, sabe? Como assim, normalmente, todas as pessoas, todos os jovens já fazem o mestrado. Então, não é tanto um diferencial. Então, aqui em Portugal, para você não ficar para trás, você tem que fazer o mestrado. No Brasil, não. No Brasil, se você vem, faz o mestrado aqui e volta para o Brasil, esse peso do mestrado no Brasil é muito maior do que aqui em Portugal, tá? Não sei se vocês conseguem me entender. Por que que eu falo que o peso do mestrado aqui não é tão grande? Porque, normalmente, aqui são 3 anos de licenciatura, 3 anos de graduação. E muitos jovens, como começam muito novos, de 17, 18 anos, com 20, 21 anos, já está terminando o mestrado, né? Então, já está terminando aí esses 5 anos, já fazem a licenciatura, já com o mestrado. Alguns cursos têm o mestrado integrado. Ou seja, você é obrigado a fazer o mestrado seguidamente à licenciatura. Então, são 3 anos de licenciatura e 2 anos de mestrado integrado. Outros cursos, não. Você faz só os 3 anos. Se você quiser, aí sim faz os 2 anos de mestrado, tá? Mas, normalmente, muitos jovens fazem, porque, como eu falei, o mestrado é como se fosse uma continuação da graduação. Por isso que eu senti, quando vim fazer o mestrado aqui, que não era um mestrado tão forte, quando eu ouvia as pessoas no Brasil dizer que eram os mestrados. Então, no Brasil, eu ouvia, assim, mesmo colegas que já tinham feito, que a pilha de textos era muito maior, que a pressão era muito maior, tudo era muito mais intenso do que eu senti aqui em Portugal. Mas, eu acredito que seja justamente por isso. Porque, como que é um complemento da graduação, é como se fossem algumas matérias que não foram dadas na graduação. Mas, nós, que viemos do Brasil já com uma base, né? Muito mais aprofundada. Normalmente, ainda mais quando a gente faz um mestrado da nossa, área, a gente vê muito mais coisas repetitivas, porque nós já tivemos naqueles quatro anos da graduação, tá? Então, é mais ou menos para poder tentar colocar vocês, assim, por dentro desse mundo, assim, de mestrado, até para você não levar um choque tão grande quando vier aqui em Portugal e não achar que, de repente, o mestrado não é aquilo tudo que você pensou, tá? Claro que também isso pode variar de curso para curso, como eu falei, mas, pelo menos, o que eu tenho conversado com algumas pessoas que fizeram o mestrado, alguns brasileiros que fizeram o mestrado aqui, eles também tinham, mais ou menos, a mesma opinião de que o mestrado aqui era uma coisa um pouquinho mais leve, tá? Mas, vamos agora para os preços, tá? Alguns anos atrás, pouco tempo atrás, teve uma mudança nas leis, né? Dos preços para estrangeiros, tá? Então, antigamente, os estrangeiros pagavam o mesmo preço que o português, só que isso mudou. Hoje em dia, várias universidades, eu diria que a maioria das universidades tem o preço diferenciado para português e para não português. Tem algumas universidades, por exemplo, a minha aqui de Évora, tá? Acredito que é de Aveiro também, que continua o mesmo preço para não estrangeiro, mas também você tem que dar uma olhadinha, porque isso foi na época que eu pesquisei, tá? Pode ser que também isso tenha mudado. Pessoal, só uma adenda. Eu estou aqui editando esse vídeo e agora há pouco tempo saiu o edital, né? Dos cursos de mestrado, doutorado aqui da Universidade de Évora. E uma coisa que, inclusive, muitos seguidores meus, né? Que estão agora se candidatando para o próximo ano, para o final desse ano, né? Estão entrando aqui na universidade. Eles mandaram muitas mensagens dizendo que mudou. Até o ano passado, o brasileiro ou o estrangeiro pagava o mesmo valor de um europeu. Só que esse ano mudaram algumas coisas. Inclusive, a taxa de matrícula antigamente não se pagava, agora já se paga. E também, infelizmente, o valor mudou para estudantes internacionais. Agora, não é mais R$ 1.037,00, se como para os europeus, e o valor mudou para R$ 2.500,00, tá? Mas eu espero que isso não desanime vocês. Juntem um pouquinho mais, planejem um pouquinho mais, mas não deixem, não percam essa oportunidade de vir estudar aqui, porque realmente o aprendizado é muito grande. Eu sei que complica um pouquinho a vida, porque afinal é quase que o dobro, é mais do que o dobro, né? Mas, infelizmente, eu venho que dar essa notícia para vocês. Mas não desanimem que tudo vai dar certo. Então, continuando o vídeo. Tá, mas a maioria das universidades, não. Tem o precinho aí um pouquinho diferenciado. O que é muito bom para nós é que algumas universidades têm alguns acordos com o Brasil, que você pode conseguir aí alguns descontos por ser brasileira, tá? Então, nós, por sermos brasileiros, Portugal e Brasil têm vários acordos. Muitas vezes nós temos alguns benefícios em algumas universidades. Então, vale muito a pena você também pesquisar sobre isso, tá? Além do mais, se você também quiser bolsa, se quiser vir com bolsa, tem alguns programas no Brasil que também você pode concorrer e tentar vir para Portugal com uma bolsa. Ou seja, você não paga nada na universidade e ainda recebe dinheiro para estudar aqui. Como é o caso da CAPS, como é o caso do CNPq, como é o caso também do Santander, que às vezes o Santander também dá algumas bolsas para ficar ou para fazer o mestrado integral ou, de repente, para fazer o mestrado por seis meses ou por um ano. Então, vale a pena você entrar nesse site da CAPS, CNPq, Santander. Também tem outros, é só você pesquisar e verificar como que faz, como que é o processo seletivo, como que você faz para concorrer, quais são os documentos, vale a pena também, tá? Mas se você é o caso que, assim como eu, vim sem bolsa nenhuma, eu vim mesmo por conta, então eu apliquei para a universidade, passei e paguei com o meu próprio dinheiro, tá? Então, se você quiser vir assim, eu vou falar mais ou menos a base dos preços de algumas universidades aqui em Portugal. Então, vamos lá. A Universidade de Aveiro tem um custo em torno de 2 mil a 3 mil euros por ano de mestrado, tá? Então, todos esses valores aqui que eu estou falando vão ser por ano, tá? Então, se o mestrado for dois anos, você paga esse valor por cada ano. Se for de um ano, você paga o valor só no primeiro ano, tá? Então, Aveiro é entre 2 mil e 3 mil euros por ano. A Universidade de Lisboa é entre 4 mil e 7 mil euros por ano. A Universidade do Porto é entre 1 mil e 4 mil e 500 por ano. Esses valores, gente, como eu falei, varia por quê? Varia de acordo com o curso, tá? Então, tem alguns cursos que são mais baratos, tem alguns cursos que são um pouco mais caros, tá? Então, eu sempre falo, entre no site para poder confirmar aí no edital do seu curso qual é o valor real e exato do seu curso, tá? A Universidade do Minho é entre 4 mil e 6 mil e 500 euros por ano. A Universidade de Coimbra, que é uma das mais caras também, a Universidade, né, Coimbra, né, gente? A Universidade mais antiga de Portugal. Tem aí o valor em torno de 7 mil euros por ano. E a Universidade do Algarve, que fica entre 1 mil e 3 mil e 500 euros por ano, tá bom, gente? Bom, eu falei de algumas universidades, uma das mais conhecidas aqui de Portugal. Algumas também dessas são, assim, as top, né, universidades aqui de Portugal e também da Europa, tá? Muitas delas estão muito bem colocadas como universidade aqui da Europa e de Portugal, tá? Então, esses são os valores bases aí das universidades de mestrado para estrangeiros, tá bom? Para quem não é português, como eu já falei, entre no site das universidades que você tem interesse, procura o curso que você tem interesse, entre no edital e confirme o valor exato que você tem que pagar, tá? Lembrando que se você pagar à vista, muitas dessas universidades te dão descontos, tá? Como eu falei, a Universidade de Europa dá 10% de desconto para quem pagar à vista, o que, de repente, pode ser muito legal aí para você. Então, se, de repente, você também não tem essa condição de pagar à vista, eles também, normalmente, dividem, às vezes, até 6, 7 vezes, tá? Então, às vezes, você paga por mês, às vezes, pula 2 ou 3 meses, depende aí de como a universidade faz, tá? Mas também tem essa oportunidade de você pagar também parcelado, o que é muito bom. Aqui na Europa, eles não têm esse costume que nós temos de pagar parcelado, mas em termos de universidade, sim, porque eles entendem que é um valor muito alto e, né, para a educação. E todos têm o direito de entrar, né, na universidade, ter educação, então nem todos têm o dinheiro para dar, assim, na lata, né? Então, eles facilitam, sim, o pagamento. Então, você pode dividir até 7 vezes, normalmente, nas universidades, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre mestrado, sobre preço, sobre os lugares, me deixem aqui embaixo se tiver alguma dúvida que eu respondo vocês, tá bom? Não se esqueçam também de se inscrever no workshop, tá aqui embaixo o primeiro link da descrição, tá bom? Não esqueçam de deixar o joinha, se inscrever aqui no canal, sempre me acompanhar aqui sem mesa ainda, temos bastante vídeos pela frente. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchauzinho! Tchau, tchau!